E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pedro Henrique e galera, nesse vídeo estamos aqui para mais um Visitando Melhores Vídeos dos Compositores. Mas aí você me pergunta, Pedro, você só sabe gravar isso, cara? Para todo vídeo você visitando melhores vídeos dos compositores, visitando as melhores músicas do jogo. É isso galera, porque é o que eu estou gostando de fazer e é o que está dando certo no canal. Então muito obrigado por vocês estarem me apoiando com isso, eu fico muito grato, muito obrigado mesmo. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve, já deixa o seu like. No último vídeo paramos nessa bela ilha aqui, caos, caos, muito da hora. Se você não assistiu o último vídeo, assiste que é muito da hora essa música. Então já vamos indo para a próxima ilha que eu estou muito ansioso nesse vídeo para a gente ver o que a gente já está vendo e a gente já está no ranking 59, cara. A gente já viu 59 músicas nessa série, é muita coisa. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Mas eu não preveria aqui até a música da Bilada. Meu Deus. Eu não acredito. Ficou simplesmente incrível. Ficou muito bom. Nossa. Sem palavras. Ficou sensacional. Eu vou dar like. Porque. Era tudo que eu menos esperava. Mas era a música da Bilada. Muito da hora. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos indo para a próxima ilha Sempre tem relações E vamos indo para a próxima Cara, seria muita coisa da minha parte Eu falar que ele conseguiu fazer esse som Com apenas dois monstros, cara Porque ele usou somente o mamutinho E o pornoceulo, que é o que está tocando Porque o resto, galera, ele não usou nenhum Não, o DJ ele não usou O bate-carapaça Não, o bate-carapaça não O bando de bosta ele não usou Falequente ele não usou O esponjoso ele não usou Cara, ficou sensacional E ele usou somente dois monstros Cara, não, ficou sensacional Meus parabéns, meu amigo Você surpreendeu No episódio que a gente teve O cara fez a música com um monstro E agora o outro fez uma música com dois monstros Meu parabéns, cara Ficou muito bom Sem palavras Sério, ficou incrível, cara Sem palavras mesmo Muito obrigado por assistir Então, era isso E foi o vídeo, cara Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu gostei Para estar me ajudando Eu espero que vocês tenham gostado Muito pra assistir Valeu Falou e fui E vamos lá, galera Ah, é Gravity Balls Eu gostei muito Vamos lá Tchau, tchau